Música Todos vocês que estão aqui no palco, todas as sugestões elas vão embora, todas as sugestões elas vão embora, você vai se lembrar de tudo o que aconteceu aqui como a melhor experiência da sua vida, só que todas as sugestões nesse momento elas vão embora. E eu vou deixar uma única sugestão para você, uma única sugestão. Por você ter participado até o final, você merece uma bebida por conta do Magicamente. É, pode ser água, vodka, whisky, a bebida que você quiser. E essa bebida vai ser servida pelo nosso garçom. É, a gente trouxe um garçom muito especial para servir essa bebida para você. Esse garçom na verdade é um gogoboy. É, o nosso gogoboy ele vai trazer essa bebida para você, a que você quiser, água, vodka, whisky, cerveja, vinho, o que você quiser. Vai ser servida pelo nosso gogoboy. Só que tem um detalhe, nosso gogoboy ele vai vir com a vental, vai vir com a bandeja. Só que atrás da vental ele está completamente pelado, ele está sem roupa, está peladão. Nosso gogoboy ele está peladão. Quando o gogoboy virar de costas, você vai ver. Ele completamente pelado. Todos vocês, todos vocês aceitando a sugestão. Três, dois, um. Olhos abertos, uma salva de palmas para os nossos astros. Obrigado a todos vocês, por vocês terem participado. Vocês merecem uma bebida por conta do Magicamente. E por isso a gente trouxe um garçom muito especial para servir essa bebida para você. Garçom, por favor, traz a bebida para a galera, vai. Vem, 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 garçom. Vem, serve. Serve, 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 serve. Chave, 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 chave. Vem, garçom. Vem, servir. Vem, servir. Vem servir a galera aqui, tá? O pessoal está querendo a bebida aqui, ó. Vai, vai. Vai, garçom, vai. Serve. Vai, garçom. Aê. Vai, garçom. Vai, garçom. Serve, serve, serve. Não, 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 não. Isso aí daqui, ó. Tá colada. Colada. Tá colada na cadeira. Só que ele continua assim. Tá colada. Vai. Já, já, já. Vai, garçom. Ó. Vamos, garçom. Vai, garçom. Vai. Não, 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 não. Você pode ler o seu helo Uma salva de palmas do nosso garçom O que foi? Devolve ele aqui Não, ele foi embora agora O que eu gosto dele é grande, eu quero Puta que patinho Peraí André, rapidinho Pela primeira vez Eu trouxe meu marido, pelo amor de Deus Não, não gostou Curtiu? É, gostou E dá bebida Gostou? Fiquei com vergonha Vergonha? Por que? Tadinha E aí? Ah, bom, hein? E a bebida? Também A bebida e o garçom Curtiu, hein? Gostou? Delicioso Era o que? A bebida? Não, garçom O garçom ia bem bem, traz ele de volta Gostou O que pariu? Ela tá empolgada Gostaram, hein? Não? Meu marido Puta, mano, daqui vai O que que é? Vergonhoso Vergonhoso, né? Falta de respeito Curtiu, irmão? A classificação etária desse show tá errada, Antônio Tá, né? E aí? Legal, tô com sono Todos vocês que entregaram o copo pra mim agora, nesse momento, quando o Sunny volta Ele volta com a roupa, olhos abertos Ele já volta com a roupa, olhos abertos, olhos abertos Uma salva de palmas pro nosso garçom Ele volta de olhos abertos Dizem com roupa Ainda não é a hora Não é a hora, hein? Não é a hora, hein?